E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E tô aqui na favelona, olha aí O dia hoje parece que vai ser bem ensolarado Então galera, já deixa o like aí no começo do vídeo Que eu juntei uma grana aí, né, trabalhando bastante Só que agora eu vou procurar um pouco de aventura, né Tô morando aqui na cidade de São Paulo Tava trabalhando aí na ProSegur Empresa de valores E eu vou comprar meu primeiro veículo pessoal, que é uma motoca, né Então já deixa o like aí no começo do vídeo E partiu Vamos lá na concessionária Olha a favelona aí galera Aê sim, concessionária, mano Aê sim, o motorista, aqui mesmo Minha parada aqui, motorista Obrigadão Bom trabalho, bom trabalho seu motorista Nossa, eu vou comprar essa aqui, a BMW, mano A 1000RR, aí sim galera Vamos marginalizar, mano Vamos meter as fugas aí na polícia Comprei Aí sim, mano Tô aqui, é tu Falta kit, sou eu, os homens tá aqui, os homens chegou aqui Parou, 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 parou Parou, parou, parou Socorro, parou, parou, parou vai de correr vai para a parede vai para a parede na parede senhor eu acho que a polícia deu essa polícia eu estou te algemando aqui para mim segurança e para sua segurança mas para mim né, porque quem da fuga na polícia está alguma coisa escondida aí já vou te perguntar eu sou policial, sou trabalhador sou trabalhador, meu advogado está presente aí olha o repórter filmando tudo, isso aqui vai tudo para a imprensa vai tudo para o jornal, um trabalhador da fuga na polícia aí seu jornalista estou sendo agredido aqui, é o seguinte, meu rosto está sangrando ele estava com a gente gravando desde o começo eu estou gravando desde o início da abordagem desde o início da abordagem o policial me deu uma coronhada aqui seu jornalista negativo, negativo, está tudo filmado aqui só vou pedir que o senhor entre na nossa VTR ali entendeu e lá a gente vai conversar sobre isso aí com mais cautela tudo bem eu tenho todo o direito de fazer uma ligação posso ali ó, na mesa ali tem um telefone ó sim, pode fazer o telefone porra, não né beleza, só pode me soltar aqui porque quase algema eu não posso ligar o paramédico pode ser divulgado velho tira a roupa lá mano, tira a roupa lá rapidinho pode ficar nesse ponto aqui qualquer garacinha que ele tem que tentar entrando tem permissão para abrir fogo cheguei, cheguei e aí meu querido, tudo bem doutor? é minha família ligou pro senhor ah sim, tudo bem, tudo bem muito obrigado pela atenção tô aqui, tá obrigado expliquei pela situação ele falou que eu posso diminuir 500 segundos apenas dele é o máximo que eu posso fazer por ele tem como entrar em acordo entendeu? não, não dá não dá pra diminuir 500 segundos apenas dele é o máximo que eu posso fazer por ele não, não dá pra vir no colar a boca não, não dá pra vir no colar a boca ai, 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 ai meu deus ai ainda bem que foi tudo um sonho ufa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma